A gente tem que convidar a galera para assistir esse casal maravilhoso, Erich, meu nome é Ana Sardenberg, Paulo Vest, e a gente faz o casal Erich e Xareber. E a gente quer convidar vocês para assistirem Gênesis, na fase de José. Tá lindo! Às nove da Anupay, tia, acompanha a história desse casal aqui, chega mais. Hoje, maquiada por Dani, que arrasou, olha isso, gente. Perfeição. Dá sua make. Acabou. Fala aí, José. Acabou pra mim. Acabou pra você. O governador tem muito, tem muito que trabalhar. Acompanha a gente lá na novela. Vamos ver, ele vai segurar a nossa rota aqui, ó, esse garoto aqui. Valeu, todos nós. Valeu. Gente, olha o casal aqui, ó. Vocês estão shippando esse casal? Então, tá, você tá, Letícia? Terunati. Sigam Terunati. Hoje é o último dia de Cidade Centráfica. Já que areia, Marcelo? Outilíssimo. Catagão Centráfica. Bom. A Rosaninha, vem aqui, Rosaninha. Vem, nosso último dia de Cidade Centráfica. Bom dia, terráqueos. Olha onde a gente vai hoje. Onde vai acontecer isso? Vamos nadar. Olha o detalhe disso, gente. Fala sério. Eles estão me perguntando por que que é onde você entrou. Por quê? Não sei o que ele falou. Vamos continuar gravando? Tem que acabar, né? Tem que acabar, gente. Onde é que é o spa? Muitas pessoas me perguntaram se eu tô no estúdio de gravação, né? Se eu tô gravando novela ou se eu tô no spa? Sim. A pessoa só faz isso comigo pra ver. Só passa pra você. É o único. Mas e é. Bom dia! Bom dia! Eee! Finalmente! Bom dia! O dia nada, pra você. Pra você. Hoje, acompanhe. Oi gente, ai meu Deus, foi um prazer, o prazer foi meu, o prazer foi meu, nos vemos na próxima, amém Bom dia, Dani o isolado que só fica no aquário, vai, tchau, adeus, só eu e Dudu, que é hoje tá ventando muito nesse Egito né Mari, linda, gente tá ventando, olha que lindo, olha a porta desse palácio Eita lasqueira, é nenhuma pai, é nenhuma pai, é nenhuma filha, continuista maravilhosa, profissional, incrível, amo E aqui na sala dos nobres, o nosso último encontro, tá chegando, tá chegando, essa velhinha jornada maravilhosa, é isso aí, cara, foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi lindo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí